Hoje eu tive medo Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Eu não tô ouvindo o João Quando vem a tona Todo o amor que está por dentro Chamo por teu nome Transmissão de pensamento Longe a tua casa vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não vaze Que segure essa reprise Sensível demais João não tá me dando Sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Quando vem a tona Todo o amor que está por dentro Chamo por teu nome Em transmissão de pensamento Longe a tua casa Não pode amarra não Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não vaze Que segure essa represa Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Você me deixou e agora Como dominar as emoções Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora E agora Você me deixou